Ô, Olívio Senado Foi o Rio Grande que fez o chamado Eu quero Olívio no Senado Ele é um gaúcho de quatro postados Eu quero Olívio no Senado Ô, Olívio Senado Ô, Olívio Senado Fico mais forte com o Olívio do lado Eu quero Olívio no Senado É o Rio Grande no Brasil estraiado Eu quero Olívio no Senado Ô, Olívio 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 Senado